Item 17, processo 48.500, 5, 8, 9, 2014, 45. Pedido de reconsideração interposto pela Rio Grande de Energia S.A. em face da resolução homologatória 1.739 de 2014, que homologou o resultado do reajuste terrenal de 2014 da referida concessionária. Diretor relator, doutor José Juroso. Em 1º de julho de 2014, a R.E. protocolou na ANEL pedido em consideração em face da resolução homologatória 1.739, por meio da qual as tarifas de energia elétrica da concessionária foram em média reajustadas em 21,82%, a partir de 19 de junho de 2014, 118, 83, referente ao ajuste tarifário anual econômico e 2,99% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Em 14 de julho, o processo foi a mim distribuído por sorteio e, posteriormente, encaminhado a S.R. e, atualmente, a nominada SGT foi instada a se manifestar sobre os argumentos apresentados pela concessionária. E, mediante nota até 418, a SGT recomendou o provimento parcial do período em consideração que inserge o recolhimento de componentes financeiros no valor de praticamente 20 milhões de reais, base de julho de 2014, a ser considerado um processo de reajuste tarifário de 15 da EGE, observada a atualização pela taxa delícita. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O pedido de reconsideração é tempestivo, então ele merece ser acolhido. Quanto à contratação retroativa para o mústio, a EGE alega que, conforme a resolução normativa 399, é vedada a redução do mústio global quando a recontratação anual, e que, em agosto de 2013, houve uma reavaliação dos contratos por parte do ONS, que mudou o critério de análise e passou a comparar os valores em relação ao mês anterior. E, dessa forma, foi identificada uma redução entre valores de alguns meses, quando comparada aos valores do mústio pelo novo critério para o ano de 2013. Isto posto, o ONS solicitou que a EGE recontratasse valores de mústio para o ano de 2013, o que ocorre por meio do TA nº 28, de dezembro de 2013, retroativo a fevereiro de 2013. Sobre essa questão, a EGT consultou a SRT, que, por sua vez, ratificou o inteiro teor de sua nota TEC 150, visto que não há previsão normativa para alteração retroativa do mústio contratados. Portanto, como os valores de mústio utilizados no processo de ajuste de tarifário 14, constando a nota TEC 150, esse play da EGE deve ser indeferido. Quanto ao CVA Energia, um tratamento inadequado de recontabilização de meses anteriores. A EGE alega também que, no cálculo da CVA Energia, do RTA de 14, encontram-se recontabilizados referentes ao período de homologada da RTP de 13. As recontabilizações referentes ao período de janeiro de 13 a margem de 13 apresentam diferenças relevantes, somente, nos valores monetários, e não nos montantes de energia em megawatt-hora. Ao reanalisar o assunto, a EGE de fato encontrou na CVA Energia de 14 problemas com as coberturas tarifárias que foram utilizadas nas recontabilizações de contrato de energia. E segundo a EGE, as recontabilizações foram comparadas com a cobertura tarifária correspondente e que o procedimento correto seria considerar nula a cobertura tarifária para as recontabilizações de meses anteriores aos da CVA em processamento, pois essa cobertura já foi considerada na comparação com o valor inicialmente contabilizado. Assim, após efetivados os devidos ajustes em relação aos valores recontabilizados a partir de julho de 12, a CVA Energia de 14 recalculada apresentou uma avaliação de pouco mais de 20 milhões a preço do quinta dia útil da data anterior ao reajuste de 14, e o pleito da EGE portanto merece ser acolhido nesse ponto. Quanto ao CVA de Energia nos valores relativos ao HE e Itaipu, a EGE alega que identificou diferenças entre os valores auditados e os considerados números contrários de Itaipu. E ao analisar esse ponto, a EGT de fato constatou que os valores utilizados na CVA Energia estavam indiferentes dos valores informados pela SFF. Assim, a CVA Energia recalculada com valores corretos apresentou uma avaliação negativa de quase 900 mil reais a preço do quinto dia útil anterior à data de reajuste de 14. Portanto, assiste razão a SGE nesse ponto. Quanto também à CVA Energia, mas no caso de recontabilização não consideradas, a SGE alega que no cálculo da CVA Energia, da revisão tarifária de 14, não foram considerados diversos valores de recontabilização e auditados no valor total de pouco mais de 213 mil reais. E por solicitação da SGE, a SFF analisou o assunto e recomendou que fosse considerado esse valor histórico, considerando o período de recontabilização referido a 28 do quadro de 14. E assim, considerando a informação da SFF, a SGE fez atualização do mencionado valor para o quinto dia útil anterior à data de reajuste da EGE e obteve um valor de pouco mais de 216 mil reais. E, portanto, também assiste razão a SGE nesse ponto. Quanto aos encargos de conexão referente à revisão tarifária periódica, a concessionária solicita a recontabilização de glosa de 73 mil efetuada à RTP de 2013 referente ao ponto de conexão da entrada de linha 69-9 Petrópolis no 2º Distrito 1, conforme bem salentou a IGT, sim, que já foi tratado e eu pedi a recontabilização contra a resolução homologatória nº 1.535 e não merece ser acolhida com efeito no parágrafo 10 do voto condutor do despacho nº 1.857, que está aí relatado. Do exposto, considerando o que consta do processo em tela, voto primeiro por conhecer do pedido de consideração interposto pela EGE em face à resolução homologatória 1.739 para numeridade parcial provimento e, por conseguinte, reconhecer um componente financeiro no valor de R$ 19.922.994,11, base de junho 14, a qual deverá ser atualizada pela Selic para fim de consideração do reajuste tarifário de 15 na referida concessionária. É o voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela RGE em face à resolução homologatória 1.739, 2014, para numeridade parcial provimento e, por conseguinte, reconhecer um componente financeiro no valor de pouco mais de R$ 19.922.000,00, base de junho de 2014, o qual deverá ser atualizado pela taxa Selic para fim de consideração no reajuste tarifário de 2015 na referida concessionária. Bem, deixa, desculpa que eu proclamei, mas me ocorre uma dúvida. Por que Selic? Nós sempre atualizamos pelo IGPM. Porque quando ele faz, migra para condição de item financeiro, pelo que eu me lembro, sempre se coloca IGPM. Só atualiza, não remunera. Bem, então, vamos suspender a bem da verdade, doutor Jurosa. Enquanto deliberamos os outros itens, só checar então esse ponto, né, para a gente proclamar já de forma mais definitiva, pode ser? Enquanto você checa aí com quem de direito, porque em princípio aqui deveria ser IGPM. IGPM, eu não vejo razão para ser Selic, né? Eu me escapou na discussão. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Bem, então suspendemos, só voltamos para proclamar o resultado já com essa dúvida sanada. Enquanto isso, o próximo item. Só o item que ficou pendente da RGE, né, que é aquela dúvida em torno do índice a ser utilizado para atualizar ou remunerar aquela pendência, o Hélito vai nos explicar, Hélito, porque eu fiquei com a dúvida, ainda que seja, então, oriundo de item de CVA, que a expressão já foi dada, se ele ainda guarda, vamos dizer assim, lealdade com o índice da origem ou depois que ele vira um movimento tarifário, um financeiro, tudo passa a ser atualizado com base no IGPM, que é o que eu penso, a não ser que a gente já tenha deliberado outros processos, porque, se não, se eu tiver que buscar origem, se eu reconhecer algum valor que uma parte é contrato de compra de energia que tem IPCA, eu vou atualizar pelo IPCA. Se for parte de CVA, SELIC, se for parcela B e GPM, eu, sinceramente, não acho que seja o procedimento, a não ser que isso já é uma prática reiterada nossa, que tenha me escapado. Eu já estou dando a minha opinião para você, então, fazer aí a explicação. De fato, é uma prática adotada, sim, nos cálculos tarifários. Todo cálculo tarifário de financeiros, especialmente, ele tem a sua regra de construção. Ele se constrói de um determinado modo, tem as suas regras próprias por regulamento, legislação específica, no caso da CVA, a legislação determina que ela seja apurada e remunerada pela SELIC. Então, essa é a origem para constituir. Até aí, zero de dúvida. Perfeito. Então, quando há uma verificação de erro, ou erro material, de ofício nosso, ou por força de um pedido de reconsideração, nós vamos lá, verificamos. Então, é como se tinha que ter estado na origem. Então, identificou-se uma diferença que deveria estar na origem, portanto, ela deveria ter sofrido toda a SELIC. Então, a gente atualiza para o próximo processo tarifário, também pelo mesmo índice. Não, mas conceitualmente, me desculpe, eu não concordo. Porque se ele estivesse lá na origem de SELIC, e no último processo, que é objeto do recurso, nós tivéssemos incorporado na tarifa, virou tarifa o indexador em GPM. Perdeu a referência de SELIC. Mas o que é que nós estamos atualizando para a SELIC? Esse valor adicional, que é fruto do pedido de reconsideração, ele não fez parte da tarifa. Deveria ter feito parte pela SELIC. Isso. Então, ele tem que entrar na tarifa atualizada por SELIC em algum momento. Em algum momento. É que ele levou um ano para entrar na tarifa. Ele demorou um ano. Eu entendi. O que eu estou dizendo é o seguinte. Qual é o procedimento? Até a data do processo tarifário, da competência do processo tarifário, ele deveria ter virado tarifa na data do processo tarifário. E seria atualizado por SELIC naquela ocasião. Até a data do processo tarifário. Então, isso eu não tenho dúvida. Exato. Agora, depois que ele virou tarifa, ou deveria ter virado tarifa, tarifa é IGPM, não é SELIC. Então, o que eu estou dizendo é que daquela data da competência do processo tarifário até a próxima tarifa, ou a vez que ele vai entrar, ele virou IGPM. É isso que eu estou dizendo. E, Romero, me permita colocar de uma outra forma. O que você está entendendo, eu compreendo e hei de concordar com você, é o seguinte. Que esse valor, ele deve ser incorporado na tarifa, na data do processo tarifário. Então, até a data do processo tarifário é corrigido pela SELIC. A partir da data do processo tarifário, ele passa, então, a ser corrigido pelo vira tarifa e IGPM. Então, ele não foi incorporado na data do processo tarifário, que deveria. Vai ser no próximo. Sim, então, mas é aí que é o detalhe para o entendimento. É a data que ele deveria e a data que, de fato, o será. Então, até a data que deveria, não tem dúvida, é SELIC. Então, ele tem direito a SELIC na data do processo tarifário. Após aquela data, é IGPM. O que a gente está fazendo agora, infelizmente, não foi colocado. Então, até a data tem que ser corrigido pela SELIC, e a partir da data do processo tarifário para frente, é IGPM. Como ele vai ser incorporado agora, então, até a data passada é SELIC, e da data passada para frente, é IGPM. É isso? É isso. Aqui, mas, Juroso, deixa eu fazer uma sugestão, porque esse processo não tem nenhuma necessidade real dele ser deliberado hoje, não é isso? Porque o próximo processo tarifário, que ele vai virar tarifário lá na frente. Talvez para não travarmos essa discussão um pouco mais aprofundada aqui, nesse momento, desse fórum, se você concordar em tirar de pauta, aí a gente volta a essa discussão. Porque mesmo que a gente está fazendo isso, eu quero revisitar conceitualmente isso. Eu tenho dúvida, eu entendi perfeitamente o que você está falando, mas não concordo, na verdade. Bem, se eu não concordo, e na discussão a gente entende que tem que ser mesmo desse jeito, é por ciência, isso aí também não é ponto de honra. Mas eu não queria, era fazer essa discussão nessa, da forma como nós inauguramos aqui. Se não é necessário deliberar hoje... Não, tudo bem, eu retiro ele de pauta. É sugestão de tirar, e aí a gente faz uma discussão. Então, nós faremos uma discussão junto com a área, os diretores junto com a área. Só nesse ponto, o resto, só nesse entendimento, então. Ok. Tá ok? Então tá, retirado de pauta. Retirado pelo relator o processo de pauta, então, da RGE, nós iniciamos lá já proclamar o resultado, então, voltamos ao processo e ficou retirado de pauta o processo, pelo relator. Próximo item. E aí Obrigado.